Isso que agora, eu vou aqui para o outro telão que eu vou falar com a Eva Tauti que está participando da casa dela hoje para saber como é que foi o domingo em espaços públicos aqui de Goiânia e também de Aparecida. A Eva já está ali no telão. Boa tarde, Eva. Oi, Danusa. Boa tarde. Boa tarde para você também que está acompanhando o TBC Notícias, primeira edição. Pois é, domingo com movimento nas ruas de Aparecida e de Goiânia. Com o comércio fechado, o que já acontecia tradicionalmente aos domingos, a população sai menos do que em dias normais, mas é claro, sempre tem gente na rua. Em Aparecida de Goiânia, na Avenida Independência, nós temos imagens e vários flagrantes também. Pessoas transitando sem máscara, o que caberia aí? A aplicação de multa de R$ 106,00, lei que vigora no município já há 10 dias. A gente vê também pessoas se exercitando em parques, sentadas nos aparelhos de ginástica e ciclistas também sem máscaras. A Guarda Civil Metropolitana de Aparecida faz o patrulhamento na cidade para garantir o isolamento social e o cumprimento do uso de máscara, mas a gente está vendo aí que a população continua desobedecendo a lei do município. E aqui em Goiânia, um ponte muito frequentado pela população da capital para a prática de exercícios físicos é o Parque Flamboyant. Como a gente vê, muita gente dando o mau exemplo de caminhar sem máscara ou a utilizando de maneira incorreta. Tinha gente também fazendo piqueniques sem a máscara. A gente concorda que comer de máscara não dá, mas eu te lembro que a multa em Goiânia, para quem estiver em locais públicos sem a proteção, é de R$ 627,00. Então, entre fazer o piquenique ao ar livre e ganhar uma multa de R$ 627,00, talvez seja melhor fazer o piquenique no quintal de casa, não é? Só para finalizar, Danuz, eu lembro a todos que o isolamento social aqui em Goiás está em 46,3%, quando recomendado seria no mínimo 50% para a gente estar enfrentando aí essa pandemia, com um crescente número de casos, como você mesma já disse agora há pouco na abertura do jornal, chegou a hora do Goiano voltar a fazer de fato o isolamento, como quando a gente fez lá no início da pandemia, que nós fomos destaque nacional, atingimos mais de 60%, agora a gente ocupa uma das últimas posições no ranking de isolamento social. Como não existe ainda vacina, o único meio possível de controlar a disseminação do vírus é praticando o isolamento social, tomando todas as medidas higiênicas, de segurança, de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos, evitar contato físico, para a gente não continuar disseminando esse vírus aqui no nosso estado e esses números não crescerem de forma tão rápida. Eu volto com você, Danuzia. Obrigada, Eva. O ideal seria que todo mundo seguisse as recomendações do governo e também tudo isso que a Eva falou, para que o próprio estado não precisasse tomar medidas mais drásticas, como anunciada pelo governador. Agora há pouco, em reunião com os prefeitos, Eva, muito obrigada pela participação.